Madê Embaixada Bebe puto, bebe puto Mança beat 1 e nunca viado Bebe puto, tô fazendo alemão de defunto Tenho iceberg no meu pulso Flash refletindo meu conjunto Bebe puto, enche o sol a tarinha de furo Deixa a mão desse nego de luto Arma gringa tá falando russo Bebe puto, tô fazendo alemão de defunto Tenho iceberg no meu pulso Flash refletindo meu conjunto Bebe puto, enche o sol a tarinha de furo Deixa a mão desse nego de luto Arma gringa tá falando russo Deixa eu puxar meu 762 Ele é selvagem tipo 21 Corpo ficou, mas tua alma se foi Vendo mais coca do que Harry U Tem coração, mas não tem compaixão AR canta, Celine Dion Queima o X9 na operação O caveirão tá com perfuração 47 é a idade do AK Ele não é santo, mas vem de Israel Cara de lata, nós vamos afundar Te dei passagem de ida pro céu Esse cara tá pensando que é o Shug Só que quando vê uma lista ele suga Troca o tiro dentro e fora do pub Munição de punch na minha bazuca Não canto crime, só canto o que vejo Às vezes exagero, sou tipo o Cazuza Brilho muito tipo olho de gato Que trago na vírgula da minha bermuda Acelerando eu tô pico e torito Veloz e muito furioso na duta Jogo bonito, me chame de rei Eu tô tipo pelele, é loiro igual suxa Sonho em fazer da coroa, madame Sem precisar ser da cor da madonna Nunca sobra, sempre falta na soma Vim da lama onde o porco que manda Fred Grug não entrar no meu sonho Peita abaixo pelos lados de cá Fala, fala, mas não tem pra trocar Glock canta onde cê nunca tá Baby puto, tô fazendo alemão de defunto Tenho iceberg no meu pulso Flash refletindo meu conjunto Baby puto, enche o sol a tarinha de furo Deixa a mãe desse nego de luto Armas gringas tá falando russo Baby puto, tô fazendo alemão de defunto Tenho iceberg no meu pulso Flash refletindo meu conjunto Baby puto, enche o sol a tarinha de furo Deixa a mãe desse nego de luto Armas gringas tá falando russo Armas gringas tá falando russo Ah, ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri